Opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo, nesse cantinho que eu gosto de ficar que é uma posição privilegiada, que é a luz, enfim, tá? Hoje eu vou dar uma palhinha pra vocês aqui, quem me acompanha sabe que eu tento aqui o máximo ajudar vocês eu tento o máximo fazer com que você compreenda aquilo que eu tô aqui passando então quando eu tô fazendo alguma coisa que eu vejo que aquilo é importante pra pessoa que tá iniciando então eu vou e gravo, então eu gravo uma palhinha do desenho da encomenda, tá? que é uma parte que pega muito, que é a parte de degradê, beleza? se você já manja disso aí, então compartilha com aquela pessoa que tem dificuldades se você não tem, beleza? Só curte o vídeo, tá? e se quiser deixar visualizando aí também pra ajudar o canal não esqueça de deixar seu comentário, tá? tem galera que tá esquecendo de comentar, tem galera que tá esquecendo de curtir cara, curte esse vídeo, tá? pra ajudar o canal, enfim, se inscreva se você não é inscrito vamos pra aula fala pessoal, continua aqui o desenho do cliente aqui eu vou mostrar aqui um detalhe que eu vejo que os alunos iniciantes tem muita dificuldade quem é que o aluno ele chega aqui, ele simplesmente faz um risco assim faz um risco assim marquinha do olho aí ele vai e parte depois para essa sombra a parte de cima ele chega e faz isso aqui e faz isso daqui aí o que acontece? cria uma marca fica só uma marca aqui não é isso que a gente quer é o desenho realista você não pode deixar essas marcas aí a gente vai criar o que? uma profundidade isso aqui é simplesmente uma profundidade aqui do olho, né? que é essa parte que dobrou lá pra dentro não sei o que nome é isso aí, enfim aí a gente tem que simular essa profundidade então o que a gente faz é a gente só riscar aqui a gente sobe a gente vai quebrar agora esse beralzinho aqui esse beralzinho que tem que é a queda do escuro pro claro a gente vai fazer o seguinte eu costumo dizer que a gente vai cegar cegar não é o olho dela cegar esse beralzinho como assim, Zé? a gente vai passar o lápis de leve no encontro de um tom pro outro pra criar parece bem besta parece bem simples, né? mas é isso aí que faz a simulação que simula uma profundidade tá bom? isso aí a gente precisa olhar aqui você quase não consegue enxergar isso aqui mas tudo tem eu costumo dizer que o degradê ele está em tudo tá aqui a parte escura realmente precisa escurecer aí vem quebrando aí com a sombrinha de leve passo na mesma lápis lápis de leve saindo de dentro pra fora simples assim agora nós vamos dar continuidade aqui a outros detalhes importantes pra não ficar só nisso daí ok? então me acompanha aí essas partes escuras aqui eu vou escurecendo de preferência você coloca uma imagem preto e branco usando a imagem colorida porque desenho aqui colorido e preto e branco eu estou usando apenas o lápis 6b pra essa imagem toda embaixo do olho tem esse risco aqui tem gente que chega aqui faz o que a gente já faz no degradê ou melhor no esboço a gente já faz isso daqui ele já deixa aqui pra gente ter saber onde é que está esse risquinho aqui nessa parte do olho tem gente que chega aqui faz esse risco simplesmente um risco aqui esquece de fazer o tão famoso o degradê vou fazer o risco aqui pra gente saber onde está a gente vai sombrear toda essa parte então a gente vai aproveitar sombrear aqui essa parte pegar alguma coisa que você tira com o espanador sombrear toda essa parte aqui preencher essa parte só preencher agora a gente vai simular essa sombrazinha de todas essas aí então a gente vai ver subindo de leve de baixo pra cima uma escurecidinha aqui você percebe que o risco ele assumiu ele ficou meio mais realista esse escurinho aqui a gente vai quebrar ele aqui um pouco pra não ficar simplesmente no risco bem de leve percebe esses mínimos detalhes que fazem da gente ficar realista aqui tem umas partes escuras aqui o cabelo dela que ela vai até aqui sem muita complicação essa técnica que eu ensino dentro do meu curso de desenho realista é fácil isso aqui é a mesma técnica que eu uso pra minhas encomendas igual você tá vendo aqui o desenho de uma encomenda sem muita dor de cabeça sem muita coisas complexas sem muita complicação aqui é só usando lápis depois a gente vai tá fazendo sombreamento usando papel higiene ou um pincelzinho os pontos beleza? continua degradei não esqueça degradei você vê que essa parte está escura mas eu não vim aqui pintei simplesmente uma mancha tem gente que chega aqui nessa sombra e faz isso daqui escurece assim aí fica essas marcas finais outra marca eu comecei escuro e fui clareando pra cima pra não ficar borda pra não ficar bordas aqui ok? não pode ficar bordas finais você faz sempre usando degradê tem outro risquinho aqui descendo você faz ele de leve ele já vai mas o que acontece ele tá só um risco então eu vou usar aí degradê o pincel também ele vai ser usado igual você usa lápis com todo cuidado pra você não fazer o que você já fez também não manchar fazer manchas indesejadas lembrando gente que a mancha é normal sempre elas vão aparecer por algum motivo aí papel ele sempre mancha até a mudança de temperatura compromete aí eu pressiono eu pressiono bem aqui no meio porque aqui eu quero que seja escuro então pressiono aqui e aqui pra baixo eu quero claro então eu pego mais leve você tem que ter toda essa malicazinha aí com o pincel não é simplesmente chegar aqui aqui embaixo é mais claro então eu não preciso nem passar o pincel aqui então aqui em cima eu vou pegar um papel higiênico limpinho passo mais clara e vou passar de leve bem de leve com todo cuidado vou começar primeiro com as partes mais claras simplesmente passei aqui pronto já passei pronto não vou insistir mais já tudo limpinho aí então eu não vou ficar insistindo pra ele não manchar no desenho agora tem essa parte aqui vou dar mais uma detalhadinha aqui pincel que eu não quero desfazer já tá feito limpo o pincel aqui de novo até uma nuvenzinha aqui pode brincar aqui ó pode brincar aqui ok agora aqui ó o papel higiênico novamente bem limpinho passa aqui leve a gente vai dar continuidade aí pro processo simples assim gente não é muita coisa lembrando que essa pegada é pra quem quer viver 5 menos pra quem ganhar dinheiro com desenho tá ó Amém. E aí, gostou da dica? Se você quiser aprender, tá? Com meu suporte, com meu acompanhamento pelo WhatsApp, tem o nosso curso de desenho realista fácil. Primeiro link na descrição. Corre dentro enquanto tem vaga e enquanto está no preço promocional. Beleza? Te espero lá na área de membros. Chega de adiar seu sonho.